Rede Social Canal DLC Divulgações Instagram DLC Divulgações Fone para contato 11-9755-42821 Fale como nunca vale A nossa que é bom! Pra você, acho que eu vou abrir mão Fiz com seu amor, não ia ter Nenhum tipo de competição Mas você vem dando asas pra ele Chances pra ele E quando vê que eu vou desistir Aí você vem dar asas pra mim Chances pra mim Não aceito e acabou O seu êxodo de amor É que eu me amo bem mais Quer saber? Primeiro é o segundo, é o terceiro Não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra mim fazer sofrer Dá pra nascer É que eu me amo bem mais Quer saber? Primeiro é o segundo, é o terceiro Não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra mim fazer sofrer Dá pra nascer Iê, 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 iê Chances pra ele, e quando é que eu vou desistir Aí você vem dar asas pra mim, chances pra mim Não aceitei acabar o seu êxodo de amor É que eu me amo bem mais, quer saber Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer É que eu me amo bem mais, quer saber Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer É um brasileiro É uma loucura demais, quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais, quando estou perto de você Eu amo você Te amarei muito demais, sem você não sei viver Você é todo o meu céu Minha estrela demais, minha estrela é você É uma loucura demais, minha estrela é você Gosto perto de você Eu amo você É uma loucura demais, minha estrela é você Eu amo você Gosto perto de você E pensa no amor, minha estrela é você E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Te resolver trocar Amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Te resolver trocar Amor por um instante Termina comigo Antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Te resolver trocar Te resolver trocar Amor por um instante Vai Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Antes Te resolver trocar Amor por um instante Vai Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolve trocar Se prover trocar Amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou é significante Elimina comigo antes Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que é boa e tchau Elimina comigo Olho no olho, coração acelerar Um beijo a nossos filhos, você vai abandonar Amo ele, sou feliz Com você perto de mim Amo ele, sou feliz Com você perto de mim Amo ele, sou feliz Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que é boa e tchau Olho no olho, coração acelerar Um beijo a nossos filhos, você vai abandonar Amo ele, sou feliz Amo ele, sou feliz Com você perto de mim Amo ele, sou feliz Com você perto de mim Olho no olho, coração acelerar Um beijo a nossos filhos, você vai abandonar Olho no olho, coração acelerar Um beijo a nossos filhos, você vai abandonar Já vou Já vai O que você quer routine Oh próxima O que você quer routine A nós estou Tá aqui moral Já confere aí, já te confere aí É tanta cabeça de galas quando eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim, imagina o que tá faltando Tá voltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom banqueiro Sem o amor e os dois bebês Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom banqueiro Sem o amor e os dois bebês Já confere aí Já confere aí É tanta cabeça de galas quando eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim, ninguém imagina o que tá faltando Tá voltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom banqueiro Sem o amor e os dois bebês Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom banqueiro Sem o amor e os dois bebês Já se viu um bom banqueiro Já se viu um bom banqueiro É só um bom banqueiro E só um bom banqueiro Se é piseirão Já Opa Música 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 Juforda, se bagaçoe Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Gato do mundo, eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum, cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher nos quadros Gato do mundo, eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo um whisky, cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebum, sou cachaceiro, eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Quando eu chego no piseiro, a mulher nada fica louco Sou gamado na novinha, mas eu gosto é das coroas Me chamam de Dom Juan, de maluca, apaixonado Vou chamar as gatinhas pra ficar aqui do meu lado Tô dançando no salão, hoje ninguém me segura Não existe mulher velha, existe mulher madura Tô solteiro no piseiro, hoje ninguém me segura Não existe mulher velha, existe mulher madura Eu gosto é das coroas, eu gosto é das coroas Quando ela é velha, é quem faz comida boa Eu gosto é das coroas, eu gosto é das coroas Quando ela é velha, é quem faz comida boa Eu gosto é das coroas, eu gosto é das coroas Quando ela é velha, é quem faz comida boa Vou convidar a novinha pra dançar um porrozinho E fazer mole, 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 mole Ela tá doida pra ir lá no escurinho Para fazer mole, 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 mole Molim, 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 molim Vem comigo novinha, vamos dançar um porrozinho Molim, 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 molim Sabe que tenho namorada e fica dando cima de mim Molim, 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 molim Vem comigo novinha, vamos dançar um porrozinho Molim, 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 molim Sabe que tenho namorada e fica dando cima de mim Alô parceiro, Eloísio Miranda, lá do Angelo O Cedai, Visaginha, o top da Bahia Aperta o play Música, entendimento do meu parceiro, Velto Souza Aperta o play Chamei a novinha pra dançar, vem com o top da Bahia Que ele vai te ensinar, o desmantelo começou e a festa não pode parar Só vou voltar pra casa quando a bebida acabar Fizeiro sem limite, a gata tá ficando louca Bebendo e enchendo a cara, doida pra beijar na boca Fizeiro sem limite, a gata tá ficando louca Bebendo e enchendo a cara, doida pra beijar na boca Eu vou ligar meu faredão e você vai descer Vai descer, vai descer Chegou o top da Bahia e todo mundo vai mexer Essa é a nova dança que você vai aprender Eu vou ligar meu faredão e você vai descer Música, entendimento do meu parceiro, Velto Souza O Cedai, Visaginha, o top da Bahia Música, entendimento do meu parceiro, Velto Souza Aperta o please Música, entendimento do meu parceiro, Velto Souza Ô morena, não faz isso comigo Tu sabe que eu gosto de você E quero reclar contigo Ô morena, o que que aconteceu? Te chamei pra parrar no vaqueiro Mas você não apareceu Eu vou zoar Eu vou dançar Hoje na parra do vaqueiro Ninguém vai me segurar Eu vou curtir Me embebedar Vou cair na parra em beijões Fone para contato 11 9755 42821 Fale como nunca falho A nossa que é bom Chama disputar você Acho que eu vou abrir mão Fiz com seu mundo e até Nenhum tipo de competição Mas você vem dando asas pra ele Chances pra ele E quando vê que eu vou desistir Aí você vem dar asas pra mim Chances pra mim Não aceito e acabou O seu êxito de amor É que eu me amo bem mais que essa vez Primeiro eu, segundo eu, terceiro Não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra mim fazer sofrer Dá pra nascer É que eu me amo bem mais que essa vez Primeiro eu, segundo eu, terceiro Não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra mim fazer sofrer Dá pra nascer Música É um brasileiro Música Quente pra nascer Sepa disputar você Acho que eu vou abrir mão Se voce eu não, não ia ter Nenhum tipo de competição Mas você vem dando asas pra ele Chances pra ele, e quando nunca vou desistir Aí você vem dar asas pra mim Chances pra mim, não aceitei acabar O seu êxodo de amor É que eu me amo bem mais, quer saber Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer É que eu me amo bem mais, quer saber Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer É um brasileiro É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou perto de você Eu amo você Te amarei muito mais sem você, não sei viver Você é todo o meu céu Minha estrela é você É uma loucura, uma paixão, não dá mais pra explicar É loucura esse amor E jamais vai acabar É uma loucura demais Quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais Quando estou perto de você Eu amo você É uma louca Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Quem ama tá valor e pensa no que faz Quando existe amor o coração não trai Vou sentir você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Te resolver trocar o amor por um instante Termina comigo hoje, pra você eu sou insignificante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo hoje, pra você eu sou insignificante Termina comigo hoje Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Te resolver trocar o amor por um instante